Hoje a gente vai fazer um programinha um pouquinho diferente do que a gente tinha feito antes. Primeiramente porque ele envolve alguns algoritmos que vocês já estão acostumados a trabalhar. Por exemplo, busca em largura em gráfico, esse tipo de coisa, num contexto funcional. Mas não só isso, a gente vai usar várias bibliotecas do Haskell, que até agora a gente estava fazendo na mão ou não usando nenhuma delas. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês e explicar um pouquinho qual que vai ser o programa que a gente vai tentar fazer hoje aqui. Então, deixa eu apresentar. Ok? Bom, vocês devem estar vendo a minha tela aí. Bom, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu tenho aqui um arquivo que se chama br.completo. Ele não é um arquivo nada demais, mas ele é um arquivo cheio de palavras do português. Então, basicamente o que eu peguei, eu fiz o seguinte. Eu fui lá no LibreOffice, peguei o dicionário dele, e ele não é um dicionário que tem todas as palavras listadas desse jeito, né? Ele tem alguns radicais das palavras e as regras para gerar as demais. Então, por exemplo, o verbo aqui que a gente está na lista, abandonar. Ele não tem todas essas conjugações do verbo lá dentro. Ele gera lá todas as conjugações baseadas no radical e nas regras de conjugação. Então, eu peguei, eu não gerei todas as regras, porque senão esse arquivo ficaria gigantesco, muito maior do que ele já é agora. Eu peguei as regras mais comuns e gerei um arquivo aqui gigantesco, cheio de palavras do português. E aí eu tenho duas versões desse arquivo. Uma versão... Eu tenho uma versão completa aqui, que tem 2.4 MB, e uma versão de teste menor aqui para a gente trabalhar um pouquinho, que tem 350K de palavras. Então, basicamente, eu peguei algumas palavras desse completo e separei aqui. Depois que a gente tiver o programa pronto, a gente trabalha em cima desse arquivo. Se não, durante o desenvolvimento, eu trabalho com esse arquivo um pouco menor, que funciona mais fácil, né? Para a gente testar, não demora tanto assim. Então, vamos lá. O que eu quero fazer, no final das contas, é o seguinte. É um jogo de palavras. Então, por exemplo, Se eu pegar uma palavra qualquer do dicionário, eu consigo, trocando uma letra por vez, chegar em uma outra palavra qualquer no dicionário? Então, por exemplo, eu tentar a palavra fato e rato, né? Tem só uma palavra, só uma letra que mudou entre as duas. Então, eu consigo pular de uma palavra para outra, trocando apenas uma letra. Então, fazendo essa brincadeira, né? De ficar trocando apenas uma letra, inserindo ou retirando uma letra, por vez, eu consigo sair de uma palavra do dicionário e chegar em uma outra, né? Então, esse dicionário aqui, ele tem bastante palavra, não tem todas as palavras do português, mas ele tem bastante palavra. Então, será que a gente consegue, no final das contas, até fiz a brincadeira lá no Discord, né? A gente vai transformar um coelho num tomate. Então, a gente consegue sair de coelho, usando as palavras do dicionário, e chegar até um tomate, no final, trocando uma letra por vez, só usando palavras da língua portuguesa, né? Desses dicionários que a gente está usando aqui, transformar um no outro, né? Então, esse é o programa que a gente vai fazer hoje. Tá legal? Bom, eu criei aqui um projeto tradicional, com o stack, não tem nada dentro dele, então, se eu abrir o main, não tem nada ali dentro, e a gente vai começar a construir esse cara dentro desse carinha aqui. Tá? Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é, eu preciso pensar como eu vou modelar esse programa. Como que eu vou modelar esse problema de, eu tenho uma série de palavras, eu tenho uma relação de distância entre elas, que é basicamente, quantas trocas de letras, ou inserções, ou remoções de letras, eu tenho que fazer para sair de uma palavra e chegar na outra. e eu quero representar isso no meu programa. Então, a maneira que eu pensei da gente representar isso no nosso programa é, basicamente, a gente fazer isso usando um grafo. Qual que é a ideia de um grafo? Nesse grafo, a gente tem onde cada palavra é um vértice desse grafo, e existe uma aresta, ou um arco, né, uma aresta porque não é dirigido, né, então, uma aresta entre cada um dos vértices desse grafo, se a distância entre essas palavras for 1. O que é distância? É, basicamente, eu troco uma letra, né, e eu estou sendo um pouco, de maneira um pouco informal, dizendo troca, né, basicamente, eu insiro uma letra, eu retiro uma letra, ou tiro um caractere e troco logo em outro lugar, né, tem uma maneira formal de definir isso, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, se eu conseguir fazer com uma troca, sair de uma palavra e ir para outra, então, existe uma aresta nesse grafo que conecta essas duas palavras. E aí, basicamente, o problema que a gente quer de achar uma sequência de trocas de palavras, uma sequência de palavras que saia de uma palavra e vá até a outra no final, é a mesma coisa que eu achar um caminho mínimo dentro desse grafo. Então, a gente vai modelar esse grafo de palavras, desse jeito, e aí a gente vai mostrar como implementar esse caminho, né, mínimo no grafo. Como a distância entre as palavras é 1 apenas, a gente não vai usar o dextra, né, para achar o caminho mínimo, porque sempre, quando a aresta é 1, o dextra, ele degenera para uma busca em largura simples, né, então, o que a gente vai implementar é uma busca em largura simples. Bom, então, vamos começar. Então, a primeira coisa que talvez a gente possa fazer é começar a modelar o nosso programa. Então, eu vou começar modelando um grafo, né, então, a primeira coisa que eu vou declarar aqui é um vértice. Então, vou declarar aqui um vértice, vamos chamar de vértice, e ele vai ser formado pelo seguinte. Aqui, eu estou usando aquela sintaxe de records, né, vocês devem ter visto já na aula, onde, ao invés de declarar os itens de um ADT aqui, um atrás do outro, por exemplo, aqui vai inteiro, depois aqui vai uma string, e por aí vai, eu posso colocar nomes, né, e aí ele cria uma função implícita com esses nomes. Então, eu vou criar aqui um identificador que vai ser do tipo inteiro, né, para esse vértice. Eu vou criar aqui a palavra, basicamente, que a gente vai querer guardar, chamar aqui de word, e ao invés de usar um string, eu já vou começar a usar a primeira, aqui eu preciso de uma vírgula, né. Eu já vou começar a usar a primeira, a primeira coisa diferente do que a gente tem usado até agora, que é text. Por que que eu vou usar text e não string? Ah, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, me interrompa, manda uma mensagem lá no chat, tá? Não espere até eu parar de falar. Por que que eu vou usar um text e não vou usar um string? Lembrem-se, uma string é uma lista de caracteres. E por baixo dos panos, uma lista de caracteres é uma lista ligada. Então, no final das contas, a gente vai estar gastando muito mais memória do que um simples caracter para cada posição da string, se a gente estiver usando uma string tradicional. A gente usa muita memória. E nesse programa que a gente está fazendo, a gente precisa ser um pouco mais explícito quanto ao uso de memória, mais explícito, não, mais cuidadoso quanto ao uso de memória, porque parece que não, mas um grafo desse tamanho que a gente vai querer montar, ele ocupa bastante espaço, né? Então, eu vou usar esse cara, text, que ele é otimizado, né? Eu não consigo usar ele diretamente como sendo um string, mas ele se comporta para quase todos os efeitos como um string. Para usar ele, então, eu preciso fazer um import data text, e eu vou fazer um import aqui, por enquanto, só do tipo text, né? Não precisa das outras funções que tem ali dentro, só do tipo text. E também, dentro dos meus vértices, eu vou fazer a representação do meu grafo com uma lista de adjacências. Então, basicamente, para cada vértice, ele vai ter uma lista aqui com os vértices para os quais ele está conectado. Então, eu vou colocar aqui, chamar de neighbor indices, e vai ficar mais claro depois por quê, mas o tipo dos meus vizinhos que eu vou gravar aqui poderia ser uma lista de inteiros, né? Poderia ser uma lista de inteiros. E o que esse inteiro guardaria? Esse inteiro guardaria o índice, o identificador dos vértices aqui. Mas, para fazer algumas coisas durante o nosso código, nós vamos ter que fazer intersecção de conjuntos, coisas do tipo, e uma lista de inteiros não é a melhor estrutura de dados que a gente tem para fazer isso. Então, ao invés de declarar com uma lista de inteiros, que funcionaria, mas não seria tão eficiente, como a ideia da aula hoje é usar outras coisas, né? Além de só listas, 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 a gente só está usando listas até agora, aqui eu vou usar um set. Então, vai ser um set de inteiros. De novo, eu preciso, para usar o set, fazer o import dele aqui. Então, import data set set aqui. E aí, ele vai estar reclamando que, olha, eu não sei do que você está falando. Esse data text, eu não sei do que você está falando. Esse data set, eu não sei do que você está falando. Isso porque esses caras, eles não estão na biblioteca que é importada para o padrão do nosso projeto. Então, a gente tem que abrir aqui o nosso cabal e incluir aqui as bibliotecas que a gente quer usar. A gente já fez isso algumas vezes, né? Por exemplo, quando a gente fez a aula do Gloss, a gente fez isso algumas vezes, mas agora a gente vai incluir algumas coisinhas a mais. A primeira que a gente vai incluir é a biblioteca text text e a próxima é a biblioteca containers. Essas duas bibliotecas, elas contêm funções para lidar com o texto e tudo mais, né? E a containers tem sets, tem árvores, enfim, tem outras coisas lá dentro, das quais, por enquanto, a gente só pode usar o set. Vou aproveitar que eu já estou por aqui e já vou também ligar algumas otimizações aqui do meu compilador. Porque lembrando, né? Esse código que a gente está fazendo, ele vai ser... Ele tem uma restrição bem alta quanto a maneira que a gente trabalha, por conta do desempenho, por causa do tamanho do dicionário e tudo mais. Então, eu já vou ligar aqui o "-a3", para o compilador fazer as otimizações no nosso código, né? Poderia usar o "-a2", por que eu estou usando o "-a3"? Então, "-a0", nenhuma otimização. "-a1", otimizações básicas. "-a2", todas as otimizações ligadas. E "-a3", todas as otimizações ligadas, inclusive algumas que podem quebrar o seu código. Então, só para código... Em geral, a gente acaba evitando usando o "-a3", em produção. Em código de produção, a gente usa só nesses testes que a gente vai fazendo, assim, né? A princípio, não ia fazer diferença de desempenho a 2 ou a 3, mas é interessante eu deixar aqui para vocês verem. Bom, ele vai continuar reclamando aqui. Eu tenho que fazer o restart do meu language server para ele perceber que eu mudei o cabal. Perfeito. Está lá. Ele reconheceu. Então, agora eu tenho um cara aqui que é um vértice e ele tem um identificador, ele tem a palavra que ele está representando, que é um texto, e ele tem um set que guarda os índices, na verdade, os identificadores dos vértices que eu tenho vizinho. Muito bem. Agora eu preciso representar um grafo. Como que eu represento um grafo? Basicamente, o grafo que eu vou fazer é uma representação bem simples. E aqui eu vou usar essa palavra reservada aqui, que a gente já tinha usado a type, né? Eu vou usar new type agora. Qual que é a diferença do type e do new type? A type é simplesmente um sinônimo. A new type está criando um novo tipo. Então, eu não posso passar o que eu... Seja qual for a definição colocada do lado direito aqui, para as funções, como se fosse sinônimo de grafo. Ele não vai aceitar, né? Então, tanto é assim que ele tem até uma função construtora. Vou chamar aqui de grafo. E basicamente, e aqui eu vou introduzir de novo mais uma biblioteca que a gente vai usar, que vai ser um vector de vertex. É um vetor de vertex. O que é esse vector? Eu tenho que fazer um import daqui a pouco, já faço no ensino, para ele parar de reclamar aqui. O que é um vector? Um vector, ele se comporta como um vetor que você está acostumado em outras linguagens de programação. Então, você pode fazer indexação em tempo constante num vector. Ah, então por que até agora vocês estavam falando para a gente que só podia usar listas? Por que essa insistência em usar listas, quando já tinha o vector ali, que eu podia usar, que vocês podiam usar, mas que, porque é insistência, né? O fato é que o vector, ele não funciona exatamente da maneira que vocês podem imaginar. Eu não posso, apesar de eu poder indexar o vector, né? A sintaxe não é essa, né? Essa aqui é a sintaxe, parece que está mais com Java, com C, né? Então, vem 10, recebe 10, assim, por exemplo. Esse tipo de coisa, eu não posso fazer. Porque assim como listas, os vectors, eles são imutáveis, né? Então, esse tipo de coisa aqui, não dá para fazer, né? Eu consigo fazer, vem 10, indexar e pegar o valor que está ali dentro. Mas quando eu criar um vector, eu já crio ele pronto, com todos os elementos. Se eu precisar criar um vector novo, eu tenho que criar uma cópia nova dele, né? Tenho que copiar ele inteiro. Por que que com lista isso não acontece? Quando a gente tem uma lista ligada, a lista, ela é criada, então tem lá uma lista com 10 elementos. Se eu quiser criar uma nova lista que tem um elemento novo, eu crio esse elemento novo e simplesmente aponto o next, né? Dessa célula, dessa lista ligada, para o início da outra lista que eu já tinha antes. Então, não preciso copiar a lista inteira. Já o vector não, né? Do jeito que ele funciona, eu tenho que copiar ele inteiro. Parênteses, existem algumas maneiras de você criar vetores que são mutáveis, mas isso é, vamos dizer assim, é para casos extremos, né? De desempenho que você precisa alcançar. Então, não é que não tem jeito, mas são coisas que a gente evita fazer, mesmo porque o que a gente está fazendo é fugindo da maneira funcional de programar as coisas. Então, apesar de existir, eu vou fingir que não existe para vocês e a gente vai fazer as coisas da maneira funcional, tá? Então, bom, preciso fazer o import, né? Então, import data vector vector aqui. Ele está reclamando de novo, porque, de novo, eu preciso fazer o import desse cara aqui. Então, importar a biblioteca vector aqui. E aí, aqui, eu preciso só reiniciar o meu workspace para ele reconhecer. Beleza. Então, só para ter certeza que eu não estou com nada quebrado aqui, deixa eu voltar no meu terminal e tentar compilar tudo, só para ver se, por enquanto, está tudo passando, se está tudo certo. Beleza. Está tudo passando, está tudo certo. Se eu rodar, não tem graça nenhuma, porque ele só vem imprimir reload. Vamos continuar. Então, eu tenho o meu vértice e eu tenho o meu grafo. Legal. Então, algumas coisas que a gente já pode fazer, né? Eu posso aproveitar que o meu grafo é um tipo novo e eu posso criar uma função que eu vou chamar aqui de exclamação. O que essa função exclamação vai fazer? Ela vai receber um grafo, ela vai receber um inteiro, e aí eu vou pegar o vértice que tem aquele índice ali dentro do vetor, dentro do meu grafo. Então, ele devolve um vértice. Como é que eu implemento esse cara? Bom, o meu operador aqui, exclamação, ele vai receber como parâmetro um grafo que tem um vetor aqui dentro, ele vai receber um índice i, e aí o que eu vou fazer é fazer v, a indexação do vector é uma exclamação só também, né? Então, v, exclamação, i. Bom, aí a gente tem o primeiro tropeço aqui, né? Esse exclamação aqui, apesar de ele não estar reclamando, ele deveria estar reclamando porque o tipo não bate com esse v aqui, né? E eu não importei essa exclamação aqui quando eu importei o vértice. Então, deixa eu compilar aqui só para ver o erro que vai dar. Olha, tá falando, ó, eu tava esperando um grafo, mas você me passou um vector vertex, que é o que eu tô fazendo aqui. Eu tô esperando um grafo e tá recebendo um v, que é do tipo vector vertex. Porque essa exclamação é diferente, né, que eu quero, a exclamação do vector. Ah, mas por que que só importou vector? Bom, se eu importar o exclamação aqui também, aí o que ele vai falar aqui para mim é um outro erro. Olha, esse exclamação é um bíguo. Eu não sei se você tá se referenciando ao exclamação que você acabou de definir ou exclamação que veio lá do vector. Então, o que a gente vai fazer aqui quando acontece esse caso, e esse caso é relativamente comum em códigos de ráscoa, é fazer o seguinte, a gente vai fazer um segundo import, só que é do tipo qualified. Então, a gente vai fazer um import qualificado do data vector S, V. Então, o que que ele tá me dizendo aqui? Toda vez que eu quiser usar alguma coisa do vector, eu importei tudo, mas pra usar alguma coisa desse import, eu tenho que colocar V na frente. Então, o que eu vou colocar aqui é V ponto exclamação. Então, agora, ele sabe desambiguar que exclamação é esse. Ele tem a certeza de que esse aqui é do vector, né, ele até tá mostrando aqui no tooltip, porque eu tô desambiguando usando o V, né, e ele não tem confusão com esse. Esse tipo de técnica aqui, de importar duas vezes, uma vez pra importar o tipo, e outra vez pra importar as funções de maneira qualificada, é bastante comum no código em ráscoa, tá? É bem comum mesmo. Bom, e agora a gente pode fazer algumas coisas um pouquinho diferentes, né, por exemplo, eu posso querer comparar dois vértices por igualdade, pra poder ver se dois vértices são o mesmo. Só que pra poder comparar por igualdade, a gente tem que ter uma instância da classe ec, né? Então, já vamos criar uma instância dessa. Instância ec, pra um vertex, né, onde um vértice aqui, e eu já tô fazendo de novo o pattern matching, né, ele vai ter aqui o id do a, a palavra do a, e os vizinhos, que eu não tô me importando muito com os vizinhos na comparação por igual, depois vai ficar claro por quê. e ele vai ser igual a um vertex que tem o índice b, palavra b, se... Aí a regra que eu vou fazer é o seguinte, se as palavras forem iguais, né, se o wa for igual ao wb, que é a palavra aqui, que é basicamente esse texto aqui, se eles forem iguais, eu vou dizer que eles são iguais. Se não, eu vou pôr aqui um otherwise, eu não precisaria de tudo isso, porque isso aqui já é a condição completa, né, mas só pra ficar claro o que eu vou fazer, eu vou devolver falso, né, então isso aqui tá um pouco redundante, mas é porque eu vou adicionar uma coisa a mais aqui, eu também vou querer ver se o identificador é o mesmo. Quando a gente estiver montando o grafo, esse identificador vai ser importante pra gente. Então eu vou fazer o seguinte, se o identificador for igual a menos um em qualquer um dos casos, então, se o identificador de um for igual a menos um, ou o identificador do outro for igual a menos um, isso vai indicar que o grafo ainda tá sendo montado, então por isso que não tem identificador. Então, eu vou comparar palavra por palavra. Se não, se o identificador não for igual a menos um em nenhum dos casos, aí sim eu vou, basta eu comparar o identificador. Aqui ele tá reclamando que tá faltando os vizinhos, né, no pattern match. Beleza. Opa, aqui não é id, né, é ib. Pronto. Então agora eu consigo comparar vértices por igualdade. Mas eu também posso querer ordená-los, né. Como que eu sei, no nosso contexto aqui, né, ordenar vértice em geral não faz sentido, né, mas no nosso contexto, como é que eu posso dizer que um vértice pode vir antes do outro? Posso. Posso simplesmente olhar qual que é a palavra que tá dentro dele. Se a palavra for vir antes, lexicograficamente, do que a outra, eu posso dizer que um vértice ele vem antes do que o outro. A gente pode também criar, por exemplo, uma instância aqui de ord com vertex, onde simplesmente a gente vai repassar, né, o compare de v1 com v2 vai ser basicamente o compare, e aí agora eu vou usar o record syntax, na verdade a função que ele criou no record syntax aqui pra mim, né, direto, a palavra de v1, palavra de v2. Então o que eu tô fazendo aqui? Quando eu criei o meu vértice desse jeito, ele criou implicitamente uma função idf, uma função word e uma função neighbor índices. Essas funções servem pra quando eu passar como parâmetro um vértice, ele me devolver o valor que tá guardado aqui dentro. Aqui tá errado, faltou um s, né, instance or de vertex where, então agora eu consigo comparar com ordem, dois vértices. Um vértice vem antes do que o outro, se a palavra que ele contém vier antes que a outra, lexicograficamente. Beleza. O que mais que a gente pode fazer aqui que vai ajudar a gente pra frente? Dentro de cada um dos vértices, a gente tem aqui a lista, né, ou na verdade um set, né, um conjunto de índices, de inteiros, que são os identificadores dos vértices. Mas se eu pedir os vizinhos de um vértice, os vizinhos de uma palavra, eu quero como retorno outros vértices, não índices, né? Então a gente pode criar uma outra função aqui. Neighbor, que vai ser um cara que recebe um grafo, ele recebe um vértice desse grafo, que a gente quer trabalhar, e devolve um conjunto de vértices, que são os vizinhos. ao invés de devolver uma lista de, um conjunto de inteiros com os índices dos vizinhos, eu devolvo um conjunto de vértices propriamente ditos, né? Então ele recebe um gráfico, ele recebe um vértice. Como é que funciona isso? Bom, dado esse vértice, como é que eu pego os vizinhos dele? De novo, eu posso usar essa função que foi criada para a gente explicitamente. Então, neighbor índices de v. Legal. Então agora aqui eu tenho um conjunto, né? É desse tipo, né? Set de int. É um conjunto de inteiros. Mas eu não quero como resposta um conjunto de inteiros, eu quero um conjunto de vértices. Bom, mas o nosso grafo é um vetor de vértices. E a gente vai montar esse grafo de uma maneira bem organizadinha, onde o índice do vértice corresponde ao identificador do vértice, né? Corresponde ao índice dele dentro do vetor. Então basicamente o que a gente tem que fazer é usar esse grafo que a gente recebeu com o parâmetro e falar, olha, o grafo na posição aqui, né? O grafo na posição para cada um desses índices vai me devolver o vértice. Só que aqui eu tenho um conjunto de vértices, aqui eu tenho uma função que recebe um único vértice. O que a gente precisa? A gente precisa de um map, né? Uma função de alta ordem que aplique esse cara g na posição tal aqui a s7. Só que ele continua reclamando. Por que ele continua reclamando? Porque o map é uma função que trabalha em cima de listas, né? Ele não é uma função que trabalha em cima de um set. Então o que a gente vai fazer aqui agora, de novo, é fazer um outro import. Qualified do dataset. Para poder usar as funções que tem lá dentro do set, como o s. E aqui eu vou usar o s.map. Ele tem um map lá dentro também. Então, opa, aqui eu preciso de ou de um cifrão, né? Ou de um parênteses para poder tudo funcionar. Deixa eu colocar o parênteses aqui para ficar claro o que está acontecendo. E depois eu tiro o parênteses porque eu não gosto de parênteses. Olha só o que está acontecendo. Eu estou pegando todos os índices dos vizinhos do V que eu recebi com parânteses. Todos os vizinhos dos índices que eu recebi com do V é um set de inteiros. Só que eu quero um set de vertex. Como é que eu pego um inteiro, que tem um índice do cara dentro do grafo, e transformo isso em um vértice? Eu tenho a função aqui, bang, né? Em inglês o pessoal lê bang, né? Exclamação que é o índice do meu gráfico. A gente criou ela aqui em cima. Só que ela recebe como parâmetro um inteiro, e não um set de inteiros. Então a gente precisou de um map. Só que o map funciona em cima de listas, e não em cima de um set. Que é o que eu tenho aqui. Aí eu tenho duas opções. Uma é transformar esse set todo em uma lista. Faço o map e transformo a lista de volta no set. Ou uso o map para sets que já existem, que já estão disponíveis na biblioteca. Para isso, o que eu tive que fazer? De novo, eu tive que fazer um import qualified aqui. Eu já tinha feito esse primeiro import para importar o tipo set. Mas eu não fiz esse import 100 escolhendo tudo aqui, né? Na verdade, escolhi especificamente o set. Para evitar que ele importasse outras coisas. Como aconteceu com o problema que a gente fez agora há pouco com o bang aqui, né? Com o indexador do vetor. Então eu fiz um qualificado com S. E aqui eu faço um smap. Então o que eu estou fazendo é um map em cima de um set de inteiros. Aplicando essa função g indexado, né? Então eu estou pegando, indexando esse grafo por cada um desses índices. E o resultado do meu map de set é um set que é do tipo de retorno de g indexado a alguma coisa. Que é um vertex. Que é o que a gente tinha aqui. Beleza? Então assim eu tenho todos agora os nossos vizinhos como set de vertex. Pessoal, vocês estão muito quietos aí. Então, tendo dúvidas, me interrompam. Então mandem mensagens aí, tá? Bom. Acho que agora a gente já pode começar a... A... Carregar o nosso arquivo de palavras, né? Então vamos começar fazendo isso. Então vamos mudar a nossa função name. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou pôr um putString aqui. E vou falar o seguinte. Digite o nome do arquivo. É o nome do arquivo do dicionário, né? Dicionário. Se eu não escrevi nada errado, tá? Digite o nome do arquivo do dicionário. Aí, em seguida, eu vou ter que ler do usuário qual que é o nome do arquivo que ele quer... que ele quer... que eu leia, né? Então vamos lá. Para ler uma linha do usuário, tem essa função getLine. Então vou colocar aqui, ó. fname é igual... percebe getLine, né? Essa sintaxe aqui, basicamente é porque esse cara aqui está dentro da monad de I.O. e eu quero extrair o valor para dentro da fname, né? Então se você não viu essa sintaxe ainda, dê uma olhada nas aulas sobre monads, que lá é explicada exatamente o que está acontecendo passo a passo. Por enquanto, você pode assumir... Se você ainda não viu a aula, para você entender a aula aqui, a gente não perdeu muito tempo, assuma que é como se fosse um igual. Não é um igual, tá? Mas pode assumir que é como se fosse isso. Por enquanto. Ok. Daí ele faz um getLine e a gente precisa ler o arquivo, né? Então vou falar aqui, ó. PutStringLN lendo do arquivo, por exemplo. E aí eu leio o arquivo. Como é que eu leio um arquivo em Haskell? Eu vou fazer um negócio que é bem legal em Haskell, que é vou fazer um I.O. que é lazy. Ou seja, vou fazer de conta que eu li o arquivo inteiro, mas eu não li o arquivo inteiro. Ele só faz de conta que está lendo o arquivo inteiro. Então, como é que a gente faz isso? Existe uma função que é... Deixa eu ver o nome dela certinho aqui para não errar. ReadFile. Mais fácil que isso não existe, né? ReadFile. E você passa no parâmetro o nome do arquivo. E aqui ele devolve para a gente o conteúdo. Vou chamar aqui de fcontinence. Esse conteúdo aqui é o arquivo inteiro. Poxa, mas se o arquivo for gigantesco, você vai lá ler o inteiro na memória? Lembre-se. Tudo lazy, né? Então, essa maneira de ler o arquivo, ela dá a impressão que a gente leu o arquivo inteiro, mas ele não leu. Ele só fala, ah, tá bom. Eu li. Mas ele não leu. Ele te deu um stand ali, um tanque, que quando você precisar ler, ele vai te devolver o conteúdo. E bom, aí aqui, eu acho que já está no ponto de a gente rodar aqui para mostrar um probleminha que essa implementação que a gente fez tem só para você, para a gente tentar corrigir e depois de continuar. Então, eu vou aqui para o terminal. Compilar. Opa, ele está reclamando que esse cara aqui não está devolvendo o que eu queria. Então, dá um return vazio aqui. e ele não deve reclamar. Beleza. Então, se eu rodar o meu código agora, ele vai ficar parado. O que está acontecendo aqui? Aí chega uma hora que a gente perde a paciência, a gente dá um tapa no teclado e dá enter. E aí ele fala, digite o nome do arquivo, lendo o arquivo, fala tudo e depois dá um erro. O arquivo não existe. O que está acontecendo? Por que ele não imprimiu o digite-nome do arquivo que a gente estava esperando? Ele imprimiu tudo depois que eu dei um tapa e dei um enter. O que acontece aqui é o seguinte. Quando a gente faz um putString, ele não escreve imediatamente para a saída. Ele tem um buffer. E esse buffer, ele é esvaziado para a saída em duas ocasiões. Bom, pelo menos em duas ocasiões. A primeira é, quando a gente dá uma quebra de linha, então eu poderia pôr aqui um putStringLN e se eu rodasse esse cara agora, ele deveria funcionar da maneira que a gente está esperando. Então, rodou, está lá, digite o nome do arquivo dicionário. Só que eu não quero isso. Eu quero que o meu cursor ali fique na mesma linha do que eu digitei. Não quero quebrar uma linha. Como é que a gente resolve isso? Aí a gente vai usar mais uma biblioteca que a gente não estava usando antes. Que é uma biblioteca que vai dar para a gente a seguinte função. hflush std.io Então, quem está acostumado com c, por exemplo, std.io ou não, né? std.out Quem está acostumado com c, por exemplo, deve lembrar da função fflush. E você passa com o parâmetro qual é o file que você quer fazer um flush, né? Você quer descarregar, você quer limpar o buffer. Então, essa função hflush ela faz a mesma coisa. Eu estou mandando ela limpar o buffer do que tem antes na saída std.out. Só que eu tenho que fazer import disso, né? Infelizmente, ele já está dando aqui para a gente import, certo? Import system.io Beleza. Então, se eu rodar agora o meu código agora, ele deve funcionar. Então, deixa eu matar o meu programa. Compilar e rodar de novo. Perfeito. Está lá. Digite o nome do dicionário. Eu falo aqui o dicionário é o br.test, né? Que é aquele pequeno. Ele fala, além do arquivo não fez nada, morreu. Então, é instantâneo porque ele não fez nada, né? A gente não usou o arquivo. Beleza. Próximo passo que a gente tem que fazer agora. Agora a gente tem que saber quais são as palavras que a gente vai usar para fazer essa essa brincadeira, né? De sair de uma e ir para a outra. E aí, a gente começa a repetir o código. Porque eu vou falar digite a palavra e aí ele vai falar hflush aí eu faço um getline. Eu vou criar uma função aqui que eu vou chamar de prompt que vai fazer exatamente isso. Ela recebe como entrada uma string e ela devolve como saída um iostring. Por que um iostring? Porque eu vou ter que fazer um iostring vou ter que ler do usuário, né? Vou ter que escrever o que eu estou querendo que ele digite. Vou ter que fazer uma leitura e o resultado que eu quero é um string. O que essa função faz? Ela faz a mesma coisa que a gente fez ali embaixo. Só que ela recebe aqui o que eu quero imprimir s e aí eu vou fazer o seguinte put string s faço um hflush stdout e o resultado dela que é a última linha basicamente é um getline que é o que a gente fazia ali embaixo. E aí aqui ao invés de fazer tudo isso eu simplesmente faço fname ele é o meu prompt pelo nome do arquivo e eu sumo com tudo isso. O que mais que eu vou precisar? Eu vou precisar da da palavra de origem e de destino que eu quero buscar, né? Então vamos já fazer aqui isso aqui também. Origem vai ser o prompt origem e o destino vai ser aqui o prompt destino. Beleza. O que mais que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa efetivamente achar o caminho, né? dentro do nosso grafo dentro de uma palavra e outra. Só que isso aqui é uma string, né? Não é um vértice no nosso grafo. Então tem algumas coisas que a gente precisa fazer antes. A gente precisa carregar o dicionário e gerar o grafo que a gente ainda não fez e a gente precisa depois usando esse grafo com origem e destino fazer a busca dentro do grafo. Então vamos primeiro fazer essa primeira parte que é um grafo. Então vou fazer o seguinte vou criar uma nova função que eu vou falar aqui load from file name e ela vai devolver um grafo. eu vou implementar essa função aqui. Vamos lá. A minha função load from ela recebe um um nome de arquivo ele tem o tipo file path. File path é só um sinônimo para string, tá? Eu poderia ter escrito string aqui mesmo danado mas para ficar claro o que está acontecendo chamar aqui de file path. Então esse cara vai receber um file path e vai devolver um IO de grafo. Então ele vai devolver um grafo encapsulado na mona de IO porque eu tenho que ler o arquivo e fazer tudo o carregamento. Como é que esse cara vai funcionar? Bom vamos vamos carregar o arquivo. Como é que a gente vai carregar o arquivo? Primeira coisa a gente vai ler o arquivo vou copiar essa parte que está aqui jogar ali para cima então load from file path vai ser igual vou deixar esse print aí só para mostrar o que está acontecendo read file file name ali beleza file path e agora bom eu preciso criar um grafo a partir desse negócio como que era o nosso arquivo? vamos voltar aqui no terminal para ver como é que era a cara do nosso arquivo o arquivo ele é dessa forma aqui uma palavra por linha então a gente tem que quebrar esse arquivo em cada uma das linhas e depois criar um vértice para cada uma dessas palavras então vamos fazer isso para fazer isso bom a primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma versão zero do grafo essa versão zero do grafo na verdade ela vai fazer um mapeamento do arquivo como é que eu vou fazer isso? deixa eu começar pelo fim depois do começo acho que fica mais fácil dado o nome de arquivo vou chamar aqui de inicializa inicializa ele recebe um nome de arquivo que já tem ali não preciso passar no parâmetro que vai ser o seguinte eu vou pegar o conteúdo do arquivo vou tirar esse cara daqui e botar aqui dentro e aí eu vou quebrar esse arquivo em linhas então a gente tem uma função chamada lines qual que é o tipo da função lines? vamos abrir um de hc aqui para mostrar olha só o que a função lines faz ela recebe uma string devolve uma lista de strings o que ela vai fazer é pegar cada uma das linhas da entrada pegar como separador o final de linha e vai usar para quebrar a string original linha a linha e vai devolver uma lista já toda quebradinha para o que a gente precisa então vou pegar lines de fcontents então para todo o conteúdo do arquivo que é uma string só gigantesca eu vou quebrar esse conteúdo do arquivo todo em linhas e aí eu vou fazer ordenar esse cara aqui vou fazer um sort desse cara para que todas as palavras já venham na ordem fique em ordem alfabética e aí em seguida bom eu preciso construir um vértice com esse negócio como é que eu crio um vértice tem um monte de pedaço de coisa solta aqui um vértice que a gente criou o nosso data pipe ele recebe várias coisas ele recebe um índice ele recebe uma palavra ele recebe os vizinhos aqui então a palavra a gente já vai ter a partir daqui essa lista aqui tem todas as palavras já separadinhas não que a gente precisa os vizinhos a gente não sabe o que é mas o índice bom se a gente tem as palavras em ordem alfabética por que não usar o índice aqui como uma sequência né então o que eu vou fazer aqui é criar de novo uma outra função e agora a gente vai ter um where dentro de um where acho que é a primeira vez que a gente faz isso também que vai ser o seguinte que vai ser uma auxiliar aqui chamar de auxiliar que é uma função que recebe um índice e uma palavra e devolve um vértice só cria um vértice posso criar um nome mas cria vértice recebe um índice e uma palavra e devolve um vértice o que eu vou colocar dentro desse vértice bom um índice é o i o w é uma string a gente lê uma string só que o nosso vértice não é de strings é de text então eu preciso transformar esse cara que é um string num text que é um outro tipo os dois representam strings textos em geral mas são tipos diferentes existe uma função chamada pack que faz esse trabalho de novo uma função chamada pack a gente vai ter que importar lá do pacote então se a gente vier aqui no data text vou fazer um import qualificado t e aí lá embaixo de novo vou fazer um t pack w tá e eu preciso também passar agora o terceiro parâmetro aqui é um vértice é uma lista de de vizinhos só que eu não tenho nenhum vizinho pra pôr aqui bom vou colocar empty por enquanto essa empty me devolve com um conjunto s de um set vazio porque eu não sei que vizinhos colocar ali beleza tem uma função que cria vértice ele recebe i e recebe w eu tenho aqui os w numa lista eu não tenho os is então onde eu vou tirar os is uma lista de is bom vou chamar vou criar uma lista aqui uma lista infinita que vai de zero até infinito agora eu tenho uma lista de palavras e eu quero criar vértices que tem pra cada índice da primeira lista a palavra da segunda a gente viu uma função que faz quase isso que é o zip o que a função zip faz a função zip vai pegar o primeiro elemento colocar como primeiro elemento de uma dupla e esse cara como segundo elemento de uma dupla só que eu não quero combinar esses dois com uma dupla eu quero combinar esses dois usando essa função cria vértice que recebe um i e um w então como é que eu vou fazer isso é uma função chamada zip width que eu posso passar como parâmetro aqui meu cria vértice se eu conseguir digitar cria vértice o que essa função vai fazer pra cada elemento desse vai pegar um elemento desse e chamar a função cria vértice passando como parâmetro i e w como retorno eu tenho aqui uma lista de vértices bom essa lista de vértices ainda não serve pra gente porque pra criar um grafo a gente precisa de um vetor e não uma lista então aí aqui a gente tem uma função v from list que vai fazer o que? vai pegar essa lista que a gente acabou de criar que tá combinando uma palavra pra um índice e vai criar um vetor na mesma ordem daqui eles aparecem nessa lista que eu tobrei de criar e aí eu devolvo esse cara aqui como retorno da minha função inicializa então esse g0 aqui que eu vou chamar é a função inicializa com esse arquivo o tipo do meu g0 na verdade vai ser o tipo do meu retorno da função inicializa que basicamente é um vetor é um vetor com os vértices que eu quero beleza só que isso não basta aqui falta um isso aqui não basta agora a gente precisa também preencher o resto do nosso grafo como que a gente sabe se um cara é vizinho do outro a gente falou sobre isso a gente vai usar uma distância e se a distância for 1 uma distância de edição for 1 a gente vai considerar como vizinho existe uma distância bem comum que é usada para esse tipo de coisa que é a distância de Levenstein se eu escrevi certo alguma coisa assim que é um algoritmo bem bem assim para quem nunca viu ele é bem chatinho para entender pela primeira vez porque ele é baseado em programação dinâmica porque para acelerar as coisas a complexidade dele não é tão rápida se eu não me engano é quadrático para strings e não vem ao caso implementá-lo aqui porque a implementação só para descrever a implementação dele a gente ia gastar uma aula inteira felizmente já existe uma implementação desse cara pronto e a gente vai usar então eu vou dizer o seguinte eu quero uma função nova aqui uma função conexo um vértice pouco importa o ID dele que tem uma palavra aqui palavra 1 e os vizinhos que pouco importam aqui ele é conexo a um outro vértice que tem uma palavra 2 aqui se a distância de de Levenstein desses desses dois caras aqui de W1 e de W2 for igual a 1 o que eu estou dizendo com isso? eu estou dizendo que se eu pegar uma palavra tirar um carácter inserir um carácter ou trocar um carácter e ela se transformar na outra que eu estou comparando quer dizer que a distância de Levenstein é 1 isso significa que para mim elas são conectas que é o jogo todo que a gente estava brincando fazer essa implementação desse jogo de palavras de transformar uma palavra na outra tá? bom ele está reclamando aqui porque está faltando coisa aqui que eu tenho que devolver um grafo eu não estou devolvendo grafo nenhum aqui então ele está reclamando mas tem uma outra reclamação que ele está fazendo aqui que ele ainda não fez mas ele vai fazer que é ele não sabe que função é essa então essa é outra função que eu preciso fazer o report da biblioteca que fica dentro do pacote data text como é que é o nome desse pacote? data text matrix ele tem outras funções de distância distância de Heine Levenstein tem várias outras funções de distância que pode usar lá dentro a gente tem test na Levenstein e para usar esse cara de novo a gente tem que fazer a importação do pacote aqui que se chama text matrix beleza então com isso essa parte pelo menos deve estar resolvida só que a gente vai fazer mais uma otimização aqui a distância de Heine ela só pode ser igual a 1 se a diferença do comprimento de duas palavras for menor do que 2 ou seja no máximo 1 por que? porque se for maior do que 1 ou seja 2 ou mais de diferença de tamanho eu vou precisar no mínimo inserir duas letras a mais ou seja a distância já é maior do que eu estou procurando que é 1 então para acelerar já que essa função é cara a gente pode fazer uma otimizaçãozinha aqui que é basicamente olhar se a diferença absoluta do comprimento e de novo aqui eu tenho que pôr o t length porque esse cara aqui é um text não é um string né de 1 menos o t length do outro for menor do que 2 né ou seja 0 ou 1 e a distância entre elas for 1 aí sim aí elas estão conexas beleza está definido o que significa ser conexo agora eu preciso montar o meu grafo né preciso montar o meu grafo como é que eu vou montar esse grafo agora baseando no que eu já tenho o que eu tenho aqui esse g0 ele na verdade é um é quase um grafo né é um vetor com os vértices eu vou usar ele pra montar o meu grafo então o que eu vou fazer assim é o seguinte olha é build graph aqui por exemplo passando com o parâmetro g0 e eu vou criar uma nova função aqui build graph que recebe aqui eu vou chamar de g que é o meu grafo quase pronto e o que que eu vou colocar dentro dele bom eu tenho eu já tenho um vetor de vértices mas que não tem vizinhos então eu só vou preencher o que tá faltando então pra preencher o que tá faltando eu vou usar o map então eu vou usar aqui vmap porque é um vetor né então vmap onde eu vou varrer o que aqui vai ter a função né que a gente vai preencher daqui a pouco eu vou varrer o g que eu recebi como parâmetro e o que que eu vou fazer aqui dentro bom aqui dentro eu vou receber um vértice v que tem um índice e tem a palavra e os vizinhos pouco importa porque não tá preenchido eu tenho que devolver como resposta um vértice que o índice é o mesmo a palavra é o mesmo mas agora eu tenho que preencher os vizinhos aqui vou chamar a função aqui que calcula as arestas né aqui que a gente vai colocar de edges né a gente vai implementar daqui a pouquinho edges de v então essa função edges de v ela vai calcular todos os vizinhos de v e preencher finalmente o gráfico que eu tô usando então where eu tenho que implementar esse cara aqui edges de v como que a gente sabe quais são os vizinhos desse vértice que a gente tá trabalhando desse v bom é fácil né a gente tem o g que é o grafo então basta eu filtrar vfilter é o mesmo filter que tem pra lista mas é a versão pra vetor né de todo mundo que for conexo a v que está dentro de g né eu não preciso dos vizinhos pra fazer isso porque eu só vou olhar a conexão olhando a palavra e a palavra já tá preenchida eu vou filtrar todo mundo que é vizinho é só que como resultado eu não quero os vértices propriamente dito isso vai me dar os vértices propriamente dito eu quero os índices dele né os identificadores eu posso fazer um vmap de novo porque é um vetor usando a nossa função idf em cima desse cara aqui agora eu tenho um vetor de índices só que eu ainda não quero um vetor de índices eu quero um set né então aqui não tem jeito aqui eu tenho que fazer um monte de um monte de transformação né agora eu vou ter que fazer um v to list de dmap e depois da lista eu vou pra um set tá e aí beleza né a gente já tem aqui o cara que calcula todos os vizinhos e aqui eu preencho os vizinhos então eu construí o meu grafo em duas passadas a primeira passada eu carrego todas as palavras atribuo índices a todas as palavras números né número sequencial baseado na ordem lexicográfica delas criando já os vértices e depois eu passo preenchendo cada um dos cada um dos vizinhos desses caras aqui tá bom feito isso primeiro bom primeiro comentário que eu tenho a fazer é dá pra melhorar ainda mais isso que a gente tá fazendo aqui qual que é a melhoria que dá pra fazer usando essa mesma ideia da distância aqui notem o seguinte aqui eu tô filtrando ou vendo por conexão né por conectividade todos os vértices do meu dicionário né todas as palavras do dicionário mas a gente já sabe que a gente não precisa ver todas as palavras a gente só precisa ver aquelas cujo tamanho é tá errado aqui né é a gente só precisa daquelas cujo tamanho é tem uma diferença de tamanho menor do que dois porque se a diferença é maior do que dois não precisa então eu poderia começar nessa lista de palavras ordená-las por exemplo por tamanho e finalmente depois só pegar as palavras que estão naquela distância de tamanho então nem tem porque eu comparar paralelepípedo com casa porque nunca vai ser vizinho não dá pra fazer uma outra otimização por enquanto a gente deixa esse cara aqui ele tá reclamando aqui que o sort ele não tá definido porque de novo eu tenho que fazer um import o data list que é o cara que tem o sort o import data list sort beleza o que mais que ele tá reclamando agora aqui ele não recebe parâmetro nenhum beleza resolvido beleza então agora temos um cara que carrega o grafo calcula o grafo calcula todas as adjacências de cada um dos vértices e agora a gente precisa de uma outra função qual que é a função que a gente precisa a função que busca realmente um caminho entre uma palavra e outra essa função que calcula esse caminho eu vou colocar ela logo aqui vou chamar aqui de findPath o que que essa função faz ela recebe um grafo que é o gráfico que eu vou usar ela recebe um vértice que vai ser o vértice de origem a partir de onde eu vou fazer a minha busca em largura recebe outro vértice que é o vértice de destino da minha busca e ela vai devolver talvez um caminho o que que é um caminho eu tenho que definir o que é um caminho antes um caminho pra mim vai ser simplesmente uma lista de vértice então fica mais claro o que tá acontecendo aqui porque um maybe path porque quando eu tenho duas palavras pode ser que não existe um caminho entre uma e outra né então não posso falar que eu devo ver um caminho a menos que eu esteja preparado a levantar aqui uma exceção e não é bem assim que a gente faz as coisas quando a gente tá trabalhando em linguagens funcionais a gente usa tipos aqui como por exemplo o maybe pra evitar e pegar esse tipo de coisa então esse cara aqui meu find path como a distância entre todos os meus vértices no meu grafo ele é ela sempre é um a gente não precisa usar uma fila de prioridades e usar o dextra como a gente tá acostumado porque o dextra quando todas as distâncias são um ele degenera pra uma busca em largura simples então o que a gente quer aqui é que no nosso find path ele no final das contas é a mesma coisa que uma busca em largura um breadth for search né vou até deixar assim com esse nome separado e criar um BFS separado aqui que basicamente é o mesmo tipo só pra deixar claro que esse cara aqui é uma busca em largura que eu tô fazendo o meu BFS vai receber um grafo vai receber o V0 o vértice 0 e o V1 que é até onde ele vai e agora eu vou fazer a implementação desse cara quando a gente vai falando de aulas de estrutura de dados lá na semana 10 ou 11 do curso a gente vai falar de uma maneira muito mais elegante de fazer uma busca em largura em linguagens institucionais essa maneira que a gente vai fazer agora aqui é uma maneira como dizer assim feia deselegante porque é uma tradução quase que direta da maneira que vocês estão acostumados a fazer em linguagens imperativas então a gente vai precisar de uma fila a gente vai precisar ir pintando os vértices do grafo pra mostrar onde que a gente já passou onde a gente não passou é aquele algoritmo de busca em largura que vocês estão acostumados só que a gente vai ter que fazer umas maracutaias aqui pra poder funcionar em linguagem institucional mais pra frente então lá nas aulas de estrutura de dados funcionais a gente vai ver como fazer isso bonitinho então por enquanto vamos fazer uma versão uma versão meio feiosa aqui essa função feiosa ela faz se basear no seguinte então já vou criar um error aqui definir isso aqui como um defined por enquanto vou colocar como um defined e eu vou fazer o seguinte primeiro eu vou fazer a busca baseando-me em identificadores porque identificadores porque é mais fácil acesso vetor que a gente criou direto em tempo constante então a primeira coisa que eu vou fazer a origem aqui no meu start vai ser o identificador do meu vértice 0 e o final destination aqui vai ser o identificador do meu vértice 1 com isso eu já tenho os identificadores inteiros e aí o meu caminho vai ser o meu caminho final vai ser o seguinte vai ser a chamada para o meu bfs só que o bfs ele precisa de uma fila e a gente não tem laços em linguagens funcionais então o que eu vou fazer eu vou criar uma função bfs linha que eu vou definir logo em seguida e ela recebe alguns parâmetros a mais o primeiro parâmetro é a fila é a fila dos nós que estão aguardando ser visitados o segundo parâmetro que ela vai receber aqui é os nós que já foram visitados então são os nós que já foram pintados a metáfora que se usa normalmente quando a gente aprende grafos e tal é que a gente vai pintando cada um dos vértices do grafo com o preto enfim o corpo que importa é simplesmente uma marcação uma flag para dizer que eu já passei por lá como que a gente vai modelar essa fila essa fila para a gente vai ser simplesmente o próximo vértice a ser visitado que a próxima parte vai ser visitado no início é basicamente onde eu estou começando S e uma informação de que caminho eu segui para chegar até lá até aquele momento como eu estou começando no S eu não segui caminho nenhum ainda então o caminho que eu persegui até agora para chegar no S é vazio e quais são os vértices que já foram pintados ou seja já foram visitados visitados não eles já foram considerados e colocados na fila que precisam ser visitados é basicamente um conjunto singleton que contém o próprio S então é um set que contém só o S lá dentro e agora eu preciso finalmente estou fazendo um monte de jogando para frente jogando para frente agora de implementar o BFS então eu vou implementar o BFS propriamente dito BFS linha se a fila de pessoas de nós a serem visitados acabou de palavras a serem visitados acabou não tem o que fazer pouco me importa qual é a lista dos que já foram visitados o resultado vai ser 9 eu não achei não achei que eu estava procurando porque não tem mais nada a fazer e eu não parei agora se por outro lado eu tiver alguma coisa para fazer então essa minha fila não vai estar vazia então eu vou ter na primeira posição o próximo vértice que deve ser visitado o V o caminho que foi seguido até chegar nesse V e a lista que sobrou aqui do resto da minha fila que o de inglês o que é S que é o que sobrou da minha fila eu estou pegando e tirando o primeiro elemento da minha fila estou desenfilerando e eu tenho a lista dos que já foram vistos chamar de sim aqui esse cara são os vértices que já foram vistos e aí eu tenho algumas possibilidades a primeira possibilidade é que o que eu estou procurando que é o meu D que eu defini aqui em cima é igual ao V se o D for igual ao V quer dizer que eu encontrei um caminho de S até V passando por D então o que eu vou devolver como resposta é um just do caminho incluindo o path que eu segui até aqui então eu incluo o D porque o D faz parte do caminho só que esse caminho está ao contrário porque conforme eu fui andando eu fui adicionando os próximos passos de início então eu tenho que inverter a ordem desse cara dpf então se eu cheguei num nó que é igual ao que eu estava procurando eu devolvo o caminho adicionando esse último nó ao contrário se por outro lado não for o que eu estou procurando aí é quando o bicho pega aí a gente vai fazer uma chamada recursiva a gente vai fazer o seguinte vamos fazer uma chamada recursiva passando como parâmetro a minha nova fila e o meu novo conjunto de nós que foram vistos quem são essa nova fila e o novo conjunto de nós que foram vistos bom primeiro eu preciso determinar quais são os próximos nós que eu vou querer visitar e colocar na fila então eu preciso saber quem são os vizinhos do nó que eu estou trabalhando então vou chamar aqui de fnates aqui que vai ser o neighbor índices que me devolve os índices o set com os índices do meu grafo na posição v lembrando que o meu v ali é um número do jeito que está implementado beleza só que para colocar ali dentro desses da fila eu preciso primeiro ver se eu já não visitei esses caras então eu imagino um grafo que tem um ciclo se ele tem um ciclo eu fui para um caminho agora tendo um ponto e bati no mesmo lugar eu não quero colocar ele na fila de novo porque aquele cara já está sendo procurado e já foi visto então os vizinhos que me interessam mesmo são todos os vizinhos que eu tinha antes tirando os que eu já vi e é aqui que justifica opa é aqui que justifica o uso do set e não da lista que a gente estava vendo antes por que que justifica o uso do set e não da lista porque essa operação com set eu consigo fazer em tempo logarítmico na lista quando a gente não tem nenhuma garantia de ordem de nada ali dentro no final das contas a gente não consegue fazer melhor que n log n então esse cara aqui é mais rápido isso justifica a gente está usando o set por isso tudo que a gente está usando o set vector é por conta do desempenho bom e a minha nova fila bom a minha nova fila vai ser o que eu já tinha antes e atenção que é um ponto que pode confundir eu tenho que colocar no final da fila não no início senão a gente não vai estar fazendo o algoritmo corretamente nessa nova fila eu vou colocar um par porque a fila é sempre um par vetor e o caminho que eu percorri até agora então é um zip de s to list dos vizinhos novos que são os que eu já vi são os vizinhos novos eu já vou colocar na fila então são os vizinhos novos repetido aqui o v path o que essa função repeat faz? ela repete ela devolve uma lista que repete o parâmetro dela infinitamente então essa aqui é uma lista que repete v path pra sempre por que que eu tô fazendo isso? bom pra cada um dos vizinhos que eu tô partindo a partir de v o caminho que eu levei pra chegar até lá é sempre o mesmo o caminho que eu levei pra chegar até v mais v então é simplesmente a repetição de todo mundo então aqui eu tenho a nova fila e o novo nsim ali que é o pessoal pelo qual eu já passei é basicamente de novo aqui justifica o uso do set em nome de uma lista s union sim com os leis né com isso a gente tem o nosso bfs é pessoal todo mundo muito quieto tá dando pra acompanhar até aqui tá funcionando esse final aí ficou complicado mas tá depois dá pra rever o vídeo dá pra ser tá tranquilo tá bom então eu vou repassar o bfs aqui a ideia geral tá se na sua cabeça não tá muito claro ainda pra qualquer um de vocês você ainda tá com uma dúvida como é que é uma busca em largura como é que ela funciona estuda primeiro a busca em largura e depois vem ver esse código porque como eu falei esse código ele é uma deturpação da versão imperativa então ele não é muito bonito a gente vai ver como fazer uma versão muito mais bonita mais funcional mais pra frente no curso o que que ele faz ele quer partir de um vértice e chegar em outro então ele pega esse vértice e olha todos os vizinhos que estão à distância de um dele qualquer um desses vizinhos que estão à distância de um dele é o que eu tô procurando sim ou não se não for pra cada um desses vizinhos ele vai colocar na fila que ele tem que visitar os vizinhos dos vizinhos e vai olhar um por um nessa ordem com isso eu tenho a garantia de que como eu tô avançando pra cada passo sempre distância um da minha origem e como as distâncias do meu grafo são sempre unitárias eu tenho a garantia que quando eu achar o vértice que eu tô procurando eu tenho a distância mínima tem a versão generalizada desse algoritmo que é o algoritmo de Dextra que não usa uma fila simples igual a gente fez aqui que funciona pra vértices pra vértices pra grafos onde o custo na distância das arestas não é unitário e ao invés de usar uma fila simples igual a gente fez aqui que simplesmente vem somando no final a gente usa uma fila de prioridades tá é bom continuando então temos aqui o cara que acha o caminho temos o cara aqui que faz a busca em largura que é basicamente o cara que acha o caminho ele devolve um Maybe Path que pode ser que eu não encontre o caminho acho que agora a gente já consegue avançar um pouquinho mais na nossa implementação ali embaixo né então eu tenho um cara que carrega o grafo eu tenho a origem eu tenho o destino esses dois caras aqui eles são eles são strings né só que a nossa função que faz a busca do caminho ele não recebe strings ele recebe vértices a gente vai precisar mais uma funçãozinha aqui que faz a busca da da palavra né vamos chamar essa função aqui de find word ela recebe como parâmetro um grafo ela recebe como parâmetro a string que eu estou buscando e ela devolve um vértice talvez um vértice né porque pode ser que a palavra que eu esteja buscando não esteja no meu dicionário então talvez um vértice ela vai devolver beleza como é que funciona esse cara aqui find word de g e o string e aí a gente tem o grafo aqui tem um vetor lá dentro né a gente poderia varrer esse vetor usando um filter né a gente poderia pegar assim o grafo aqui aqui tem um vetorzinho v a gente poderia fazer um v filter e aí a palavra aqui é igual a que a gente está procurando buscando em v e tudo mais só que a gente não precisa fazer isso né por que a gente não precisa fazer isso porque quando a gente montou o gráfico a gente teve o cuidado de ordenar as palavras se o nosso vetor está em ordem a gente não precisa a gente não precisa fazer essa busca linear né a gente pode fazer uma busca binária então eu posso fazer o seguinte vou colocar aqui um bin search que a gente vai implementar serve como parâmetro o g e aí eu já vou me livrar dessa string e já vou transformar isso aqui em text né porque dentro da nossa estrutura a gente está usando text né eu vou fazer duas coisas vou fazer um tpec da palavra deixa eu colocar w aqui para ficar consistente e eu também vou unificar a palavra para que ela seja sempre em maiúsculas né se a gente olhar o nosso nosso dicionário deixa eu voltar aqui de novo as palavras todas estão em maiúsculas né então para fazer as comparações esse cara aqui fica melhor vamos implementar o bin search agora busca binária então é como se fosse todo mundo aprendendo análise de algoritmos de novo aqui né bin search recebe um graph recebe um text que a gente já converteu aqui já converteu para maiúsculo também e devolve e devolve talvez um vértice então bin search aqui do meu grafo e aí aqui a gente tem mais um probleminha que é o seguinte nosso grafo ele está ordenado ele está indexado por números né e não por busca binária também é só por números não por palavras né então vamos fazer o seguinte eu vou fazer mais um passo aqui de maracutaia isso tudo vai ficar melhor quando a gente aprender as estruturas de dados funcionais aqui por enquanto eu estou usando a maneira mais imperativa de fazer então eu vou criar uma função int be insert que devolve como inteiro se ela devolver menos um significa que eu não encontrei o que eu estava procurando então o resultado é nothing nothing porque eu estou devolvendo um maybe aqui né se não eu vou devolver um just g indexado em res então eu pego o gráfico que eu tenho indexo ele na posição res e agora eu vou implementar finalmente a nossa busca binária aqui que é facinho né aliás eu acho que é moda perguntar em entrevista de emprego né como é que se implementa uma busca binária né eu já vi várias tem naquele livro como é que chama Cracking the Code Interview tem essa pergunta já conheci várias pessoas que que já perguntaram né então de novo aqui em Haskell a gente vai precisar passar alguns parâmetros a mais como o limite à esquerda o limite à direita então a gente cria uma função que é uma cara mais bonitinha que só recebe onde e o que a gente está procurando a gente implementa uma outra função que tem todos os detalhes sórdidos aqui do que a gente precisa que é a a gente bem certilinha que ela vai receber eu quero que você procure desde o índice zero até onde até o size de g mas o que é size de g eu ainda não implementei essa função né então basicamente o size de g vou implementar agora aqui ele recebe um grafo devolve inteiro e o size vai ser o seguinte graph v eu vou pegar que é um v length de v beleza faço work pra quem não lembra busca binária se tem algo ordenado como é que ela funciona eu tento procurar no meio é o que eu estou procurando sim ou não se for assim acabou eu achei resolvido se não como eu sei que onde eu estou procurando está ordenado eu consigo comparar esse cara do meio ao que eu estou procurando se esse cara do meio for maior do que eu estou procurando eu sei que o que eu estou procurando ficou à esquerda então eu já joguei fora metade do vetor nessa brincadeira e aí eu repito a operação então a cada passo eu jogo metade fora então se a cada passo eu divido por dois depois de log e n passos onde ele é o tamanho do vetor eu chego em um ou seja eu encontro no encontro então essa é a vantagem então ao invés de gastar n passos vou gastar log n passos então a int bin search de L e R limite à esquerda limite à direita então a primeira coisa aqui antes de colocar os casos é eu vou calcular o meio o meio vai ser L mais R div 2 por que div 2? porque eu quero inteiro com o índice do meu vetor é inteiro então a divisão inteira arredondado para zero em direção a zero então L mais R dividido por 2 aí o que eu vou fazer? bom se o R for menor do que o L ou seja o extremo direito já ultrapassou o esquerdo aí já acabou eu não encontrei o que eu estava procurando já acabou a brincadeira então eu devolvo o menos 1 não tem mais o que fazer devolvo o menos 1 se não quer dizer que eu tenho algo a fazer então otherwise aqui eu vou ver se é o caso de a comparação de G na posição do meio então eu estou pegando o meu G que é o meu gráfico pegando o vértice que está lá no meio lembra? a gente ordenou todos os vértices por ordem lexicográfica das palavras então pegando a palavra que está exatamente no meio se a palavra que está exatamente no meio comparada com V ela for menor, igual, maior a gente vai tomar uma decisão e é aqui que é importante aquela instância de EC que a gente implementou logo no início essa instância de EC aqui a gente precisa de uma instância de EC para comparar por igualdade para um vértice então a gente vai comparar o vértice por igualdade mas não só isso a gente também precisa de uma instância de ordem para comparar para o menor e o maior para poder saber se a gente tem para a direita ou para a esquerda então por isso que a gente fez aquelas instâncias lá no início da aula parece tão longe agora então se a comparação entre um e outro for maior ou seja o que eu estou procurando o V agora que eu me liguei eu não defini o que eu estou procurando o que eu estou procurando é um vértice cujo identificador pouco me importa então vou por menos um e aí a gente usa aquela brincadeirinha que a gente fez lá em cima menos um ele vai comparar a palavra a palavra que eu estou procurando é W e os vizinhos também pouco me importam porque eu só estou comparando por igualdade então é assim então se a comparação do cara que está no meio do grafo por V for maior então quer dizer que eu estou procurando está a minha esquerda então se ela está à minha esquerda eu faço a chamada recursiva int bin search linha de L até o mid menos 1 por que o mid menos 1 eu sei que não é o mid porque a comparação me diz que é maior ou igual não é igual então eu posso continuar com essa certeza mesma coisa com o lt só que agora para o outro lado int bin search de só que agora eu procuro para o outro lado de mid mais 1 eu sei que não é o mid de novo porque se não seria igual até r e se não se for igual aí eu encontrei o que eu estava procurando aí fica fácil devolvo o mid então fiz aqui a minha busca binária beleza então tem uma busca binária aqui que faz versão com inteiros depois uma versão que devolve aqui o maybe vertex que é o que a gente está procurando a gente tem o origem a gente tem o destino e agora a gente pode achar as palavras que a gente está procurando no grafo então let vamos dizer assim a palavra zero ser igual ao find word find word recebe como parâmetro o grafo e o que eu estou procurando a origem o w1 é igual find word usando o mesmo grafo usando o destino e agora eu posso achar o caminho o caminho vai ser igual ao find path que recebe que recebe um grafo recebe a origem é isso mesmo não é a ordem deixa eu olhar aqui que a gente criou cadê então grafo origem destino e devolve o maybe path grafo origem destino e devolve o maybe path e aí isso aqui não funciona por que que isso aqui não funciona por que que isso aqui está quebrado por causa do seguinte olha só esse cara aqui o find word ele não vai me devolver um vértice o tipo do w0 é um maybe deixa eu deixar a voz aqui é um maybe vertex o w1 também é um maybe vertex e o path não recebe maybe vertices ele recebe vértices então eu não posso fazer isso que eu estou estou querendo fazer aqui mas eu posso fazer uma uma roubadinha vai que roubadinha que é essa bom eu posso pegar e chamar o find path g que é o meu grafo aqui na verdade é grafo né não é g tudo aqui é grafo posso fazer o meu find path grafo usando a seguinte brincadeira deixa eu deixar o destino pra fora por enquanto aqui deixa o cara comentado usando a seguinte brincadeira eu vou fazer um map dessa função um fmap dessa função em cima do origin o que original né w0 o que que tá acontecendo aqui ora w0 é um container que tipo de container que ele é ele é um maybe ele é um container que contém talvez um vértice o que que é find path graph é uma função é uma função que recebe dois vértices e devolve um maybe path só que se eu fizer uma aplicação parcial ele vai me devolver uma função que dá um vértice e devolve um maybe path e eu tô fazendo um fmap então basicamente o tipo do meu path é um maybe que tem talvez uma função lá dentro vertex maybe path se você já leu ou viu as notas de aula ou a aula de aplicativos você vai bater o olho aqui e vai falar hum isso aqui é um aplicative functor e o que que a gente pode fazer com o aplicative functor a gente pode aplicar essa função a gente pode aplicar essa função usando o operador apply que é esse carinha aqui ao w1 e aí o resultado que a gente tem no path é o maybe maybe path esse problema de a gente ficar maybe 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 path é um problema que acontece bastante em aplicatives a gente some com esse problema quando a gente usa monads só que nesse exemplo que a gente tá fazendo aqui pra usar a monad direto a gente vai usar monads pra resolver mas pra usar monad direto eu ia ter que usar uma outra ferramenta que a gente ainda não viu que é chamada de monad transformer por quê? porque dentro da função main eu já estou trabalhando dentro da monad.jo e aqui eu tô querendo trabalhar dentro da monad maybe e aí eu preciso de uma monad transformer pra fazer esse tipo de coisa de uma maneira mais limpa então o que que eu vou fazer aqui ao invés de fazer tudo isso eu vou fazer um join o que que o join faz? o join ele pega quando você tem um maybe dentro de um maybe ou por exemplo uma lista dentro de uma lista ou um i.o. dentro de um i.o. ele pega e descasca esse cara e fica só com uma camada então o nosso path aqui agora sim ele vai ele vai ele deveria ter o tipo certo não tem aqui não sei porque deve ter controle o nosso código que vai ser simplesmente maybe e um caminho o que que eu faço com o maybe e um caminho bom eu tenho que trabalhar com esse cara e aí existe uma função chamada maybe maybe minúsculo dessa vez essa função serve pro seguinte eu tenho um valor que eu não sei se ele tem um valor eu tenho um maybe que tá o list contém um valor lá dentro e eu não tenho certeza se sim ou se não como é que eu faço pra trabalhar com esse valor então eu posso fazer o seguinte eu tenho um valor maybe e aí eu posso falar olha pode ser que eu não tenha achado um caminho então eu falo aqui caminho não encontrar é e aí pode ser que eu tenha achado o valor né e se eu achar o valor o que que eu quero fazer com aquele valor no meu caso aqui eu quero fazer um um pack ponto path eu vou criar uma função nova chamada path to text pra converter um caminho em texto né então esse cara vai transformar o caminho que a gente achou em texto e depois vai fazer um pack ou seja vai transformar esse texto em uma string e aí por que que eu tô fazendo tudo isso porque bom aqui eu vou passar com um parâmetro o nosso path o nosso maybe path né chamar aqui de ampath passar com o parâmetro nosso maybe path e aí eu vou simplesmente imprimir esse cara então olha só o que que a gente tá fazendo eu vou passar aqui de novo ponto a ponto pra ficar um pouquinho mais claro eu li o nome do arquivo carreguei um grafo a gente viu como carregou o grafo a gente criou primeiro um grafo mission mission frame que não tem vizinho nenhum e depois a gente passou fazendo um map preenchendo os vizinhos e aí como retorno a gente tem aqui um grafo aí a gente pediu pro usuário digite origem que é uma string digite destino que é uma string aí a gente procurou dentro do grafo a origem usando a função find word que a gente fez como essa função find word funciona ela pega o nosso grafo que tá sendo representado como um vetor de vétices que está ordenado pelas palavras em ordem lexicográfica faz uma busca binária acha a palavra lá dentro talvez ele não ache a palavra então ele pode voltar um nothing ou um just a palavra nesse caso e nesse caso aí a gente quer procurar essas palavras um caminho dessas palavras dentro do nosso grafo a gente fez um find path do grafo aplicando essa função parcial em cima do w0 que é um functor um functor maybe então eu tô aplicando essa função como retorno disso eu tenho um maybe que é uma função que recebe um vértice e devolve um maybe path isso aqui é um aplicative que eu aplico em cima do w1 e depois eu vou ficar maybe dentro de maybe e por isso eu faço o join o fmap tem outra maneira de escrever a gente pode reescrever o fmap desse jeito aqui e aí a sintaxe opa acho que tá faltando uns parênteses aqui pra funcionar onde que tá os parênteses aqui essa aqui e esse cara aqui não tá gostando por quê ah sim não tá gostando porque não fiz o import né o join ele tá dentro do import control ponto monad acho que é isso isso beleza aqui faltou um t e faltou agora essa função que a gente tem que implementar né esse pactiontext que vai receber um caminho e vai transformar ele simplesmente em texto essa função é fácil né vamos dar uma olhadinha como é que a gente vai implementar ela ela recebe um caminho que basicamente é uma lista de vértices e devolve um text como é que ela funciona aqui eu vou ter uma lista de vértices né vou chamar aqui de path pode ser simplesmente se o path for vazio aí quer dizer que eu não não tenho caminho encontrado né então aqui vamos assim caminho não encontrado porque não tem caminho nenhum ou caminho vazio talvez né seja melhor o caminho foi encontrado mas é vazio se não o que eu vou precisar fazer é pegar esse cara aqui que eu tenho uma lista e pegar as palavras dele né então vou fazer um map word lembrando word aquela função implícita que a gente criou quando a gente definiu o nosso nosso tipo aqui né então essa função aqui que é do vértice map word em path aí com isso a gente tem as palavras aqui deixa eu botar isso dentro do ar as palavras aqui só que a gente precisa agora separar essas palavras por alguma coisa né pode ser por espaço por uma seta seja lá como for então como o retorno do tipo text a gente tem aqui essa função intercalate a gente passa com um parâmetro aqui o que a gente quer colocar entre cada um dos elementos e aqui as palavras e aí ele vai chorar porque que ele tá chorando porque bom eu tô mandando fazer tudo com texto mas aqui eu tô botando strings de novo né tô botando strings de novo e strings não são texto eu posso ir pelo mesmo caminho que a gente fez antes né t.pack aqui posso pôr um t.pack aqui embaixo e aí isso vai se resolver mas aí eu quero mostrar um negócio diferente pra vocês existe uma extensão da linguagem e aí pra usar uma extensão você coloca aqui em cima do seu código e você faz da seguinte maneira você coloca o language e aí você fala qual extensão você quer usar eu quero usar a extensão que já é chamada de overloaded strings e aí o que que essa extensão faz ela percebe que ali naquele contexto é óbvio que o que eu tô querendo usar é um text não um string ele vai colocar pra gente automaticamente o o o pack né é como se colocasse automaticamente o pack aqui pra gente né path to text ele imprime aqui então se for ele pega o caminho converte pra texto faz faço um pack eu tenho um string e um string e eu faço uma impressão né se for maybe ele vai aplicar isso ao caminho se não ele vai aplicar isso e vai imprimir o put string ele entra tá bom já tá ficando meio tarde falta 20 pras 11 tem algumas outras coisas que eu preciso implementar aqui pra que tudo funcione a tempo que é basicamente fazer um cache do grafo né por que fazer um cache do grafo o arquivo que a gente vai usar o arquivo completo com o dicionário ele leva bastante tempo pra ser calculado todos os vizinhos o que leva tempo nesse cálculo é a distância de Levenstein né e o fato de a gente não tá fazendo aquela otimização de só comparar é palavras que tem distância 1 né então isso leva bastante tempo e até implementar aqui vai ficar muito tarde então ao invés de fazer isso que eu vou fazer pra vocês agora eu vou eu vou abrir aqui o código do do código completo né e mostrar rapidamente como é a implementação depois eu vou pôr o código completo pra vocês e a gente roda o código pra vocês verem deixa eu abrir o arquivo aqui talvez tenha alguma coisinha diferente ou outra que tenha esse arquivo completo porque eu fiz diferente né aqui eu tava fazendo junto com vocês então talvez tenha uma coisinha diferente do outro mas a base é a mesma então eu tenho aqui uma uma versão minha função load from ela olha se já existe um arquivo cache criado né qualquer arquivo cache simplesmente um ponto cache no final então ele verifica se o arquivo existe se o arquivo existir ele carrega o grafo pré-calculado do da cache então ele não precisa calcular os vizinhos os vizinhos já estão todos calculados se não ele carrega igual a gente fez e depois salva cache isso acelera bastante a execução o saldamento da cache não tem nenhum segredo e é um formato de arquivo bem simples na verdade deixa eu mostrar aqui a primeira palavra é o vértice e as palavras que se seguem são as vizinhas então por exemplo abade abade está a distância onde abades abaf abale abane e abate o dicionário que a gente está usando ou por exemplo uma palavra não sei lá úmido úmido é uma distância de amidos úmidas e úmido então usando isso a gente consegue fazer aquela brincadeira então se eu rodar o meu programa aqui opa eu estou na eu estou na que a gente não terminou deixei para lá que está terminado que é esse cara aqui então se eu rodar esse cara aqui digite o nome do dicionário então br completo não precisa do cache ele verifica que tem o cache ele achou o cache ele disse que já carregou mas não carregou nada é tudo lazy então qual que é a origem que eu quero ir então por exemplo eu quero ir o exemplo que a gente colocou eu quero ir de coelho para tomate então o que ele está fazendo agora é carregando efetivamente o arquivo por isso que ele está demorando tudo isso ele está carregando efetivamente o arquivo porque é lazy e aí quando ele acabar de carregar o arquivo aí ele vai procurar o caminho dentro do dentro do grafo a primeira vez leva mais tempo porque ele está fazendo esse trabalho todo e aí quando acabar ele mostra o caminho então ele fala lá coelho trocando uma letra vai para coelha que vai trocando uma letra vai para colha nem sei o que é colha vai para cola que vai para coma que vai para toma que vai para tomar tomara tomaras tomares tomates tomate então a gente consegue fazer indo de um para o outro então por exemplo eu consigo transformar uma girafa em uma zebra por exemplo consigo uma girafa uma zebra girafa girara passado verbo girar gerara gera gera zera e zebra ou por exemplo consigo ir de sei lá de aura para ausente ele está procurando no grafo esse aqui pelo jeito quando ele demora normalmente é porque ele não achou ou que o caminho é muito longo então vamos ver quanto tempo ele leva para dizer que não achou ou que ou o caminho propriamente dito está demorando bastante beleza ele achou um caminho aqui um pouquinho mais maior de aura para abra para abra abra abraze arraste assuste assente assente ausente que é o que eu queria então está funcionando dá para otimizar bastante o código que a gente fez não deu tempo de eu mostrar hoje para vocês mas isso não se preocupe a gente vai mostrar nas aulas quando estiver falando de programação paralela eu vou mostrar para vocês um negócio também que eu usei aqui para acelerar que é chamado de bang patterns que é basicamente eu colocar essa exclamaçãozinha o pessoal acaba lendo em leis como bang essa exclamaçãozinha na frente de algumas coisas e o que isso quer dizer basicamente é trate esses caras como estrito eu não quero que você faça lazy evaluation desses caras eu quero que você seja estrito a gente vai ver isso com mais cuidado depois e tem alguns outros truques que eu fiz aqui no meio para acelerar a execução mas não se preocupem eu vou colocar esse código todo para vocês lá depois no discord e quando a gente for falar de programação paralela todos esses truques que eu usei aqui para acelerar eu vou falar com vocês a gente pode até voltar nesse exemplo depois deixa eu parar de apresentar aqui agora parar a gravação e aí normalmente eu vou falar com vocês